Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou aqui com a Monan Viana. Ela é Miss Brasil, certo? Ela concorreu com o Brasil inteiro com 28 candidatas. Cada candidato representa o Estado brasileiro, inclusive o Ministério Federal. Sim, sim. E aí ela ganhou de todos os representantes. Inclusive você pretende até fazer um concurso para o Universo. Eu já me acontei, tem uma semana. Eu acontei uma semana e fiquei no topo e vinte. No topo e vinte, as vinte melhores. Houve já o concurso? Já houve, em 20 meses, sim. E eu fui para lá e fiquei no topo e vinte. Ficou entre as vinte melhores. E quantas? Era o quinta e oito. Trinta e oito, a gente foi entre as vinte melhores. É uma façanha muito grande, é um orgulho muito grande para o Estado do Pará. E saber que... Eu sabia um dia, inclusive, que um dia o Pará ia repressar. Porque aqui, no princípio... Muitas mulheres, eu sabia que isso ia acontecer. Mas, muito é sorte. Muito bem que eu conheci de você. E tudo, parabéns. Você é um ministro de sua carreira. Está certo que você pode ter muito sucesso. Uma moça muito bonita. É um orgulho muito grande para todos nós do Pará. E de você ter conseguido essa façanha. E ter chegado a Miss Brasil, representando o Brasil, ganhado de vinte e oito candidatos. E ainda representar o Brasil muito lindo. Porque com trinta e oito Miss, então isso é um orgulho muito grande para nós, paraíso. Eu também sou paraíso, eu também sou paraíso, eu também sou paraíso, mas eu também sou paraíso. E eu me orgulho muito grande para você ter conseguido essa façanha. Porque eu tinha a plena reflexão. E um dia, às vezes eu olhava o resultado, e eu sabia se algum aparelho foi ganhado. E um aparelho foi ganhado. Não tinha nem para você ver se estava vinte e cinco. E um dia o aparelho vai ganhar. E daí agora, pessoal, o que eu sabia, realizou-se, está formando a Viana aí. E ainda eu te digo mais, a uma paraíso ainda é para ganhar um milho de milhão. Isso aí. Então não resistem de nada, mano. Muito prazer, felicidade, muito felicidade com vocês. Eu sou o Edson Murilo Carino, peça o seu canal lá no YouTube, é Ruas de Belém. Edson Murilo, você pode até se inscrever também, eu estava na Ecológica, eu estava deixando a sensibilidade ambiental, da preservação do meio ambiente, e também se inscreva, dança-se, músicas confortáveis, músicas interpretadas, músicas interpretadas, você vai gostar. Ruas de Calhão Edson Murilo, tá bom? Muito obrigada. Parabéns para você, tá bom? Tchau, pessoal, tchau.